Companheiros e companheiras da educação pública municipal e demais pessoas que nos assistem. Estamos aqui após uma assembleia da rede municipal, onde deliberamos a não aceitação da proposta indecente da secretaria e do prefeito, onde quer que achava que a categoria iria abrir mão de um direito que é nosso, de uma lei municipal, de uma lei federal, onde determina o índice do reajuste do piso no mês de janeiro. E aí estamos nós aqui, a categoria, pedindo a sensibilidade, que a secretária e o prefeito tenham a sensibilidade, recebam a categoria, atendam a nossa pauta. A nossa pauta mínima é o reajuste do piso com o efeito retroativo a janeiro. Mas, além desse ponto, temos as escolas que estão depredadas, precisando de reformas, temos uma pauta que é específica dos estudantes, por exemplo, em relação ao número de estudantes por sala, em relação à temperatura das salas, que são muito desagradáveis o estudante de ficar um dia inteiro numa sala super quente. E aí, mais uma vez, é pedindo sensibilidade à secretária, atenda à pauta dos professores da rede municipal. Não queremos greve. A greve acontece quando percebemos que os gestores públicos não atendem às nossas necessidades e não atendem à nossa pauta. Então, é o recurso que compreendemos que seja mais forte e que chega a mostrar que precisamos, sim, avançar na educação do município de Natal com mais recursos, com mais investimentos e com mais qualidade na rede.